Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R$ 1.300 no futuro. Sabendo que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000, que será aplicado no dia de hoje, há uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ele consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Então, sublinhar para interpretar. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha de juros simples. Está aqui, probleminha de juros simples. E ele está querendo saber o prazo dessa aplicação. Ou seja, o prazo que ele deve aplicar esses R$ 1.000, para que no final ele tenha lá os R$ 1.300 para poder comprar a geladeira. Então, vamos lá. De tanto praticar, de tanto revisar, você já memorizou ali a fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? Vou até colocar aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. Isso aí já está na sua cabeça. Legal. Agora, eu vou voltar lá para a questão, para saber o que ele me deu de informação para poder jogar na fórmula. Ele vai investir quanto? R$ 1.000. Então, o capital vale quanto? R$ 1.000. Beleza. Só que ele pretende investir R$ 1.000 e resgatar quanto? R$ 1.300. Porque R$ 1.300 é o valor da geladeira. Então, ele está aplicando R$ 1.000 para no final resgatar quanto? R$ 1.300. Valor de resgate é o montante. Então, ele aplicou R$ 1.000 e quer resgatar quanto? R$ 1.300. Legal. E durante quanto tempo ficou essa aplicação? Não sabemos. É justamente a pergunta do problema. E ele falou também que a taxa é de quanto? De 1,5% ao mês. Está tudo aqui no texto. Legal. Só que para aplicar a fórmula, eu preciso aqui dos juros. Aí, vamos lá. Olha como é fácil. Pô, você aplicou R$ 1.000. E no final, você pegou R$ 1.300. Pô, seu dinheiro rendeu? Sim. Qual foi o rendimento do seu dinheiro? R$ 300. Então, os juros dessa aplicação foi de quanto? De R$ 300. Então, substituindo, olha o que vai acontecer. R$ 300, que é o juros, é igual ao capital, que é R$ 1.000, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Tudo lindo, olha. R$ 300, vai ser igual a R$ 1.000, vezes 15, vezes T. Vírgula em cima, zero embaixo. Sem desespero. Isso sempre vai dar samba. Olha, o aluno agoniado, ele já vai querer cortar ali os zeros. Você não vai fazer isso. Você agora é aluno MPP. Então, vírgula em cima, zero embaixo. Uma casa, um zero. Olha que lindo. Vou cortar aqui. Pô, pô. Zero trauma, vai ficar R$ 300, é igual a R$ 15. T. T, de tempo, vai ser igual a R$ 300, dividido por R$ 15, que vai dar quanto? R$ 20. Não é isso? Então, para render, para ter esse rendimento, para ele resgatar esse valor, o dinheiro tem que ficar aplicado durante 20 meses. Então, olhando aqui o gabarito, resposta letra C, deixou o rascão da aprovação. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.